Salve turma do Race67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, muito obrigado a vocês que assistem a gente A gente tem vídeo todo dia, às 18h, 19h de Brasília, sem enrolação, hoje eu vou filmar pra vocês a a Silverado mais era, original né, originalzinha assim, mais era que eu já filmei pra vocês Essa, sem dúvida nenhuma, é a mais nova Então, se você quer ver mais conteúdos desse, segue o nosso canal A gente tem vídeo todo dia, às 18h, 19h de Brasília, a gente procura trazer conteúdo diferente todo dia Nós estamos sorteando uma irmã dessa aqui, né, uma irmã, mas seria irmã não, seria mãe Dessa aqui, que é a Deventona, tá, a Deventona do nosso canal Por apenas 50 reais cada número, você consegue aí, já um, fazer um, é, garantir, né, uma cotinha aí da sua Deventona Tudo pelo site, tudo bonitinho, sorteio será pela Loteria Federal, tudo certo Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou filmar pra vocês, como eu disse, uma Silverado Essa Silverado aqui, ela é da V8 Veículos, essa Silverado aqui, ela já foi vendida Apenas 16h de anúncio, já foi embora pro Mato Grosso É a Silverado mais nova, mais original, que eu já filmei em todo o tempo Em todo, em todos esses dois longos anos de canal Incrivelmente linda, véi, eu acabei de andar nela e eu estou apaixonado Eu quero uma caminhonete dessa, eu quero uma 6 cilindros Ela tá muito nova e eu posso provar e eu vou mostrar pra vocês Se não tivesse, não teria sido vendido tão rapidamente, né Então, Silverado 6 cilindros, todo mundo sabe o sonho que eu tenho de ter uma Silverado É uma caminhonete robusta, é uma caminhonete confortável, é uma caminhonete que já tem aí um conforto melhor Uma caminhonete mais gostosa de andar, né, em relação a D20 E o projeto que eu tenho pra essa caminhonete é praticamente pronto Então, é um desejo do meu coração Fazemos tudo de acordo com a vontade de Deus e aí, tipo, se ele quiser, a gente vai ter uma dessa, né Então, turma, Silverado 2001, 2001, essa Silverado tá com 247 mil quilômetros original Vocês têm base do que que é isso? Vamos mostrar detalhes dela e eu posso provar que ela é cera Começando por aqui Vidrozão original GM Cara, praticamente sem risco Todos os selinhos aqui E o legal dessas caminhonetes é que elas são, assim, elas são, né, mais americanizadas Elas são mais modernas em relação a... E aí, tudo bom? Beleza? Como é que vai? Tranquilo? Beleza? Eu te acompanho Ô, legal, cara Já te dou atenção rapidinho Se quiser ficar ali com o João, eu já vou lá Cara, então, como eu tava falando pra vocês É tipo assim, é um carro que ele é meio atemporal Porque nós estamos em 2022 Tem... Esse caminhonete deve ter aí, né Ela é 2001 Ela tem 20 anos, né, 21 anos E, mano, parece que ela é atual, sabe É uma caminhonete muito linda Daí, mecânica boa Câmbio robusto É... Diferencial bom Já é uma suspensão mais acertada Já acertaram muito a suspensão dela em relação ao pivô Que é o grande tendão de Aquiles Que era da D20 Então é uma caminhonete que realmente foi um projeto muito acertado Apesar de ter descoberto que essa... Esse projeto existe há muito e muito e muito e muito tempo lá Nos Estados Unidos Mas quando ela veio pro Brasil Como a gente deu um pouquinho atrasado, né Então a gente não tá mais atualizado E eu sou apaixonado pelo design Eu sou apaixonado pelos seis cilindros em si, né Então, turma, é o seguinte É... Vamos mostrar pra ela, pra vocês, como eu disse Como um bom GM lover Como um bom cara que quer uma seis cilindros Como um, né Como um bom... Apaixonado pelo carro Pelos carros antigos, etc Eu vou mostrar ela pra vocês Como eu tava mostrando Ó, todos os vidros são originais GM, ó Originalzinho GM Esse aqui é o mais difícil, né Que é o que mais usa e tal Original GM Ó, original GM Aquilo ali eu mostrei O step dela Vamos ver Pelo que eu tô vendo aqui Ele é a medida original Eu não sei, pare... Eu não sei se ela é a original Eu não sei se é ele o original, tá Que veio na caminhonete Mas pelo que eu vi Deixa eu dar uma olhada aqui Ela tá com a medida Deixa eu ver a medida dela Não sei se tem a medida aqui Do pneu Era pra ter, né Aqui, ó Cadê a medida? Ó, dois... Cadê, cara? Aqui, ó Dois, quatro, cinco, sete, cinco Dois, meia, cinco Então essa aqui é duas medidas maior, né Vamos ver Esse aqui, dois, meia, cinco É a mesma coisa É o jogo de roda Mas aqui, então, ela é dois, quatro, cinco É uma medida um pouquinho maior Do que o original A roda tijolinho Que eu gosto demais Até pensei em colocar Quase coloquei essa roda na D20, sabia? Quase, quase, quase Olha a interna dessa caminhonete Como ela tá Pessoal, eu vim dirigindo essa caminhonete Ela está um espetáculo Um espetáculo Ela não faz barulho Ela não bate nada É uma caminhonete incrível, irmão Olha aqui, ó Olha o painel dela O painel que geralmente A gente encontra rachado, né É batata isso aqui É muito difícil Eu não sei o que encontrar Acho que até hoje Eu nunca vi nenhuma rachada As que eu não vi rachada Estavam reformadas Então, painelzão Fiquei zero Olha o estofamento dela De época original, tá O estofamento dela Cara, que coisa linda, irmão Eu fico muito feliz De achar esses carros Porque são carros difíceis De serem achados Antigamente A turma não dava valor Para esses carros Igual o da hoje O relógio dela Funcionando perfeitamente Bonitinho O ar-condicionado O câmbio dela Eu, sinceramente Eu, pelo engate dele aqui Pelo que eu vim vendo aqui Ele é o ZF, tá Eu não lembro em qual que saiu Clark pesado Agora de cabeça E eu não tive tempo Para 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 parar e pesquisar E tal Porque eu ainda tenho Aquela caminhonete Para gravar Está chegando uma Ranger aqui E eu ainda tenho Mais umas duas caminhonetes Para gravar Só hoje de manhã E agora são 11h20, né Então, pelo jeito Eu vou tourar direto No almoço E vamos ligar ela Oi, João Ó, pessoal A chavezinha original De época O que manda? Faz um favor Para mim Vamos ver se ela vai descer Não é para engatar Opa Não, né Não, não dá Vai descer? Não, né Não, não está descendo Olha só Olha isso aqui Olha esse selo Que eu achei aqui Olha aqui, João Selo original, cara Ah, está Com vento, né Caraca Olha Simbolozinho ainda Vamos abrir aqui O capô Uma coisa que eu quero ver É se as lanternas São originais GM Aqui, João Cadê? É, cadê Aí, ó Isso Aí Olha lá, turma Sem cilindros Tá? Que motor Que eu sou apaixonado E olha isso aqui, ó Essa plaquinha aqui É muito difícil de achar No seis cilindros No original Assim É A frente Redondinha, vai Você andar nessa caminhonete Você fica apaixonado Apaixonado Faz um favor Para mim Dá uma Dá um acelero lá Forro de capô Original A caminhonete Ela é Intacta Ela é Flacrada Bombinha fechada Bonitinha Tá bom, João Obrigado Fecha o capô Lá pra mim Por causa desse vento Por favor E pode desligar ela Por gentileza Desliga e deixa A primeira engatada Vou mostrar pra vocês Pessoal Essa caminhonete Por baixo Pode deixar a porta Meio aberta Por favor Olha só Que loucura Isso aqui Olha essa caminhonete Por baixo Véi Rapaz Do céu Ela tá Impressionantemente Nova Zera Cara Que legal Que caminhonete Linda Pessoal Então essa caminhonete Já foi vendida Mas se você quiser Mais caminhonetes Desse estado Igual essa caminhonete Tá aqui Vai lá na V8 Veículos A V8 Veículos Que tem muita Caminhonete Legal Eu vou deixar Então No Instagram Da V8 Veículos E é isso aí V6 Fiquem com Deus Muito, muito, muito Obrigado Pessoal A vocês que assistem A gente Acompanhem a gente Nas nossas redes sociais Tem Instagram A gente tem Facebook Que silverado Maravilhosa V6 Fiquem com Deus Aquele abraço